Você está no TV Folha ao Vivo e o assunto de hoje é a 34ª fase da Operação Lava Jato, chamada Arquivo X. Na fase de hoje, entre as pessoas que tiveram mandado de prisão temporária expedidos, estava o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que depois acabou tendo a sua prisão revogada pelo ministro Moro. Para comentar esse assunto, a gente está aqui com o editor do Caderno Poder da Folha, Fábio Zanini, e com o colunista da Folha, Bernardo Mello Franco, falando do Rio de Janeiro. Zanini, explica um pouco por que foi preso o ministro Mantega, por que teve a sua prisão decretada e depois o que aconteceu para o Moro revogar esse pedido de prisão. Essa notícia foi muito espantosa hoje de manhã, porque o ministro Mantega é uma figura central dos governos petistas, talvez um dos ministros mais simbólicos do governo PT e o ministro mais longevo da história da paz da Fazenda. Basicamente, a acusação contra ele é de que ele teria pressionado, de uma certa maneira, ou intermediado, junto a alguns empresários, especialmente o empresário Ayke Batista, que já chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo, doações ilegais para o PT. O roteiro dessa artimanha, segundo a Lava Jato, é que o empresário Ayke Batista, num consórcio com a empresa Mendes Júnior, teria vencido contratos para a construção de navios plataforma da Petrobras para explorar o pré-sal. Isso lá para 2011, 2012, época em que o pré-sal estava na moda, digamos assim, todo mundo queria explorar essas novas jazidas de petróleo. E a acusação é de que esse consórcio formado pelo Ayke e pelo Mendes Júnior não tinha nenhum tipo de capacidade técnica para construir essas plataformas, ganhou contato apenas com a promessa de uma contrapartida em dinheiro para o PT. E esse dinheiro teria sido pedido pelo Guido Mantegal, o Ayke Batista, um total de 5 milhões de reais. Esse dinheiro teria sido dado pelo Ayke Batista como contrapartida, teria sido escoado para o João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, que foram os responsáveis pelas campanhas publicitárias do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, entre outros petistas. Então, é uma operação muito simbólica, que atinge muito diretamente o PT, porque ela envolve um dos principais ministros da era petista, o Guido Mantegal, como eu disse, o publicitário João Santana, que era uma espécie de extremamente poderoso nos governos petistas, era o homem da comunicação, e o Ayke Batista, que é o símbolo, talvez, do grande empresário da era PT. Quando o PT começa a criar essa política de grandes campeões nacionais, favorecer grandes grupos econômicos, que começam a crescer, o Ayke Batista era o principal símbolo dessa turma de empresários. E os três, hoje, envolvidos nessa operação da Lava Jato. Por isso que ela é muito chocante, chama muita atenção. E o juiz Moro, ele decretou a prisão de oito investigados e mais condução coercitiva de outros oito, mas ele revogou só a prisão do ex-ministro Mantegal, porque no mesmo dia em que ele teve a prisão decretada, ou a operação estava sendo cumprida, na verdade a prisão tinha sido decretada em agosto, a mulher do ex-ministro Mantegal estava sendo operada no hospital daqui de São Paulo. Que impacto você acha que pode ter, Bernardo, talvez possa comentar, essa inconstância da operação, manda prender e algumas horas depois revoga a prisão? Olha, Ana, acho que tem dois pontos aí para chamar a atenção nesse caso. Primeiro, antes do impacto do prende solta, o impacto do prende, né? A gente não pode ignorar que essa operação, pegando o ministro tão simbólico do período do PT como lembrou o Zanini, ela está ocorrendo há pouco mais de uma semana do primeiro turno das eleições. Então, isso naturalmente, isso gera um fato político muito ruim para o PT, que já está em dificuldades nas principais capitais, nessa eleição municipal. O caso de São Paulo com o Fernando Haddad é bastante simbólico. Pelas pesquisas de hoje, o ex-ministro dificilmente conseguirá se eleger para o PT de São Paulo, até mesmo ir para o segundo turno. Então, isso é um dado, uma sangria a mais para o PT na veste da eleição. Por outro lado, para a Lava Jato, acho que ao prender e soltar o mesmo alvo no mesmo dia, o juiz Moro e a Força Tarefa, que fez esse pedido de prisão, acabam dando uma certa abertura para novas críticas aos métodos da operação. Em primeiro lugar, fica um pouco questionável, pelo menos tem sido esse o discurso que a gente tem ouvido hoje de alguns juristas e de gente de políticos ligados ao antigo governo, os pressupostos legais para essa prisão. O Mantega é um professor universitário, ex-ministro, tem endereço conhecido, não tinha sido ouvido ainda no âmbito da Lava Jato e já foi alvo de um pedido de prisão preventiva, o juiz acabou dando temporária, com a alegação de que ele seria ouvido. Um dos procuradores da Força Tarefa hoje disse que esse pedido foi baseado na garantia da ordem pública. Acho que é uma certa abertura ao justificar de uma forma tão frágil para o questionamento do possível excesso de prisões temporárias e preventivas na Lava Jato. Por outro lado, o juiz Sérgio Moro, ao determinar a soltura, disse que, eu pego aqui o despacho dele, que não tinha o juízo, né, informação sobre o fato de que o ex-ministro estava acompanhando o cônjuge acometido de doença grave em cirurgia. O ministro Mantega estava acompanhando a mulher que passa por tratamento de câncer, sofreria uma cirurgia hoje, estava dentro do hospital quando foi preso. Então, de alguma forma curioso que a Polícia Federal, ao fazer essa prisão, não estivesse previamente monitorando o ex-ministro. Não deixa de ser um erro político que dá abertura para os novos questionamentos do Lava Jato. Acho que tanto foi um erro que o juiz Moro revogou essa prisão de pronto, assim que começaram as repercussões na imprensa. Acho que uma coisa a acrescentar aí, eu acho que a Lava Jato, ela teve alguns, talvez duas semanas, as últimas duas semanas, não foram nada fáceis para a Lava Jato, porque primeiro no episódio da semana passada, da denúncia contra o Lula, em que chamou mais a atenção a forma como foi feita, em que chamou a atenção ali aqueles famosos círculos com o Lula no meio, como se fosse o sol de um sistema solar, e depois virou memes nas redes sociais. E hoje, com essa prisão bastante polêmica do ex-ministro Guido Mantega no hospital, foram dois eventos em que a forma, a maneira como foi feito, chamaram mais atenção do que do mérito, quase, do que foi das decisões. Do ponto de vista, quando isso acontece, é um sinal muito ruim do ponto de vista da acusação. Quando o que você quer dizer, quando o mérito dos seus argumentos fica em segundo plano, atrás da forma como a coisa é feita, é uma derrota clara para a investigação. Você dá a brecha para uma batalha de comunicação, em que a defesa tenta desqualificar a operação com base na forma e não na... Exatamente. Você acaba deixando, para a defesa é o melhor dos mundos esse, porque você acaba não precisando tanto responder no mérito. E no meio, o mérito tem coisas muito sérias. O mérito, ele é muito importante. Por exemplo, o centro da denúncia hoje, da acusação hoje contra o Guido Mantega, não dá para dizer se é verdade, se não é verdade, isso quem vai decidir é a justiça, não nós. Mas ele guarda a semelhança com outras acusações muito sérias da Lava Jato, que sugerem um modus operandi comum. Por exemplo, quando, no caso do Banco Chaim, que é uma... Desculpa, do Grupo Chaim, que é um caso muito parecido, quer dizer, a acusação é de que o Grupo Chaim ganhou um contrato, no caso do Grupo Chaim, para sondas, também para exploração de petróleo. E em troca dessa sonda, a propina paga seria para o PT. Quer dizer, a propina é dada em troca de contratos com a Petrobras. É um modus operandi parecido com esse sobre o qual a acusação que para contra o ex-ministro Mantega. Então, mas tudo isso acaba ficando em segundo plano um pouco, porque se fala da maneira como a prisão foi feita, se era necessário ou não. E na semana passada também as denúncias contra o Lula, as acusações também acabaram soterradas um pouco por essa grande discussão midiática sobre a performance da Lava Jato. De qualquer forma, Bernardo, no despacho do ministro Moro, em agosto, quando ele deferiu o pedido de prisão, como você comentou, o pedido do Ministério Público era de prisão preventiva, que é uma prisão um pouco mais grave, mais dura, digamos, porque não tem prazo para terminar. E o ministro Moro, no seu despacho, ele disse que via motivos para prisão preventiva, via indícios de que tinha havido crime, mas que ia decretar primeiro uma prisão temporária, para que pudesse recolher provas, etc. A prisão temporária, como a gente sabe, dura cinco dias, pode ser renovada, mas dura, em princípio, cinco dias. E durante esse período, ele ia avaliar as provas coletadas para decidir se decretava prisão preventiva ou não. Então, em tese, seria, havia ainda, sobre a cabeça do ministro Mântega, como há sobre a dos outros sete que foram, tiveram mandado de prisão temporária expedido, essa espada de que eles podem, inclusive, ter a prisão preventiva decretada. Você vê algum, você acha que esse espaço político, para que o Moro, agora, passada essa emergência, ele bota no despacho de hoje, que é uma situação de emergência, a emergência de saúde da mulher do Mântega. Você acha que pode haver algum tipo de intimidação para que ele não retome o curso que ele vinha tomando nos despachos anteriores? Você acha que, com isso, com essa confusão toda criada, o ministro Mântega escapa um pouco do rigor da prisão ou da Operação Lava Jato? Olha, eu acredito que não, Ana. Essa questão da prisão temporária ou preventiva é uma questão que a gente deve olhar também com um certo distanciamento, porque no começo do ano, vocês vão se lembrar que houve a prisão do publicitário João Santana e da mulher dele, Mônica Moura, que era responsável pelas contas da empresa dele de publicidade. Naquela ocasião, o Ministério Público já havia pedido a prisão preventiva, o juiz Moura autorizou apenas temporária e a defesa chegou a comemorar. Olha, está vendo, o juiz está só chamando os dois para ouvi-los e tal, e logo em seguida eles serão liberados, depois de prestar esclarecimento. Mas a prática da Lava Jato tem demonstrado o contrário. Quando a pessoa vai para Curitiba, ela dificilmente sai de lá, a não ser que ela lá na frente feche um acordo de delação premiada. Em relação ao futuro do ex-ministro Mântega, acho que o despacho do Moro também deixa claro, no final dele, que a prisão está revogada neste momento, sem prejuízo, eu leio aqui a cópia do despacho, sem prejuízo das demais medidas e avaliação de medidas futuras. Portanto, ele deixou ali claro que o ex-ministro Mântega não está livre de responder por essas acusações um pouco mais à frente. Agora, naturalmente, se já foi feita a busca e apreensão no apartamento dele em Pinheiros, em São Paulo, já se sabe o teor das acusações, também o juiz Moro tem a opção de marcar um depoimento e ouvir o ministro em liberdade, como costuma ser feito quando não há um pressuposto muito claro para decretação de prisão temporária ou preventiva. Por outro lado, Ana, acho que só avalia naquilo que o Zanini falou, é verdade. Às vezes, essa discussão da forma acaba se sobrepondo sobre a discussão dos conteúdos. Isso acontece sempre que há excesso na forma. Na discussão dos conteúdos, de fato, acho que o ex-ministro tem que se explicar, porque não é papel de ministro da Fazenda, se é que isso ocorreu mesmo, receber empresários para discutir doações de campanha ou cobertura de sobras de campanha, de dívidas de campanha deixadas pelo partido. Vale lembrar que o Ike Batista, até a quebra das empresas dele, era um dos maiores financiadores dos políticos brasileiros. Ele não só era um financiador generoso, como era também um financiador ecumênico. Por exemplo, na corrida presidencial de 2010, ele fez doações de um milhão de reais declaradas para a campanha da ex-presidente Dilma, para a campanha do hoje ministro José Serra e uma doação de 500 mil para Marina Silva. Então, acho que ele era o clássico exemplo de empresário que quer ficar bem com todos os partidos, quer sempre garantir que vai ser recebido, quer garantir uma influência de poder, usando para isso as doações de campanha. E, Zanine, o Bernardo comentou o impacto que isso pode ter nas eleições municipais agora, né? E o Moro havia dito que pretendia terminar a operação Lava Jato até o final desse ano, mas a expectativa é de que comecem a surgir outras operações paralelas. Já teve a Greenfield na semana passada. Que tipo de impacto você acha que isso vai continuar tendo, não só nas eleições municipais agora, mas nas próprias eleições de 2018? É, eu acho que o Moro, ele tem que prorrogar essa previsão dele aí e cancelar as férias que ele tiver planejado. Se ele tiver planejado um sabático ano que vem ou uma licença, ele pode começar a tratar de cancelar isso e divulgar para 2018 ou 2019. Acho que essa previsão dele foi muito otimista, entre aspas, ou pessimista, sei lá, depende do ponto de vista. Está claro que a Lava Jato não vai acabar em dezembro. A Lava Jato vai muito longe. A Lava Jato, o que talvez fique claro, cada vez mais claro, é que a Lava Jato é incontrolável. Quer dizer, você não consegue se conscrevê-la a um prazo, você não consegue se conscrevê-la a um assunto. Você começa a ter filhotes, como você falou, a Greenfield, a Custo Brasil e vários outros aí. Inclusive, é até saudável que isso aconteça. Que outros juízes, talvez até de outras cidades, comecem a pegar pedaços da Lava Jato, filhotinhos da Lava Jato, como já vem acontecendo. Eu acho que é saudável. Eu acho que por mais que o Moro tenha uma capacidade incrível de trabalho, um conhecimento técnico, uma retidão moral, etc, 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 por mais que ele seja o super Moro, como às vezes as pessoas caracterizam, é impossível dar conta de tudo isso. Então, eu acho que esse exemplo da operação de hoje, cujo alvo principal foi o Guido Mantega, ela mostra, quer dizer, agora você está trazendo para o centro de um debate uma pessoa que já tinha sido citada lateralmente na Lava Jato, que é o Ike Batista. O Ike Batista foi um homem poderosíssimo até talvez 4, 5 anos atrás e que tem muito a revelar, provavelmente. Eu esperaria que as revelações que o Ike Batista tenha não fiquem apenas em Guido Mantega. O Ike Batista, se quiser contar, vai ter muita coisa para contar e outros exemplos da Lava Jato. Sobre a questão do impacto político, como o Bernardo já disse, é muito ruim para o PT. Eu não sei se na prática vai fazer muita diferença, porque o PT já está em uma situação tão ruim que eu também não sei se dá para piorar muito mais. Evidentemente que bom não é. Então, é mais um pedaço do inferno nacional do PT. Ironicamente, o Guido Mantega era um ministro também muito poderoso e que começou a ter a imagem trincada com a crise econômica. é o pai das pedaladas, quer dizer, as pedaladas que foram o motivo oficial para o impeachment da Dilma eram da alçada dele. Agora, até o momento, o Guido Mantega era culpado, era acusado de incompetência, de pedalada. De corrupção, até agora não, fora citações laterais. Agora ele começa a entrar nessa segunda batalha aí que ele vai ter de provar que ele não é um corrupto. Bernardo, a gente está falando bastante de PT aqui, mas você mesmo lembrou que o Ike, mesmo o Joesley, que está na Operação Greenfield, eram empresários que doavam para muitos partidos. Como é que as suas fontes estão repercutindo isso? Qual é o grau de apreensão do momento em que essas operações todas vão chegar, porque vão chegar em outros partidos também, não só do grupo mais próximo do PT, mas do grupo que hoje estaria na oposição? Ou, agora, estaria no governo? É, eu acho que pouca gente está prestando atenção, mas um dos alvos dessa operação de hoje, além, naturalmente, a atenção da imprensa vai toda para o ex-ministro Guido Mantega, que é o personagem mais conhecido, um personagem emblemático dos governos Lula e Dilma, mas um dos alvos de prisão hoje foi o João Henriques, um lobista que é tido como operador do PMDB. já apareceu em diversas outras menções na Lava Jato e, inclusive, tem uma implicação grande no caso do ex-deputado Eduardo Cunha. Então, eu acho que, assim, o efeito desse caso do Ike hoje, e isso está gerando, de fato, apreensão em políticos de vários partidos, é o desvelamento de algo que sempre se intuiu que acontecia, mas que nunca ficou comprovado na escala que está ficando agora, que é o uso do poder, a combinação do poder político com o poder econômico para o financiamento de campanhas, abertamente tratando de contratos do poder público. Isso é só a gente olhar em volta, governos estaduais, governos municipais, sempre os grandes fornecedores, os empresários que têm negócios com o Estado, com os municípios, são os empresários que financiam as campanhas dos candidatos na situação. Então, isso tem acontecido em São Paulo, isso tem acontecido no Rio de Janeiro, e isso aconteceu, naturalmente, em nível federal, com as empreiteiras e com o Ike. O caso do Ike é especial porque, como eu falei, ele tinha uma postura ecumênica, tentar financiar campanhas de vários partidos ao mesmo tempo. Por acaso, é a mesma postura que tem também as empreiteiras, que foram alvos da Lava Jato. Hoje, mais cedo, eu conversei com um deputado do PMDB, que, portanto, integra a base do presidente Temer, e ele, conversando em reserva, dizia assim, ah, mas isso aí é a coisa mais natural do mundo, qual é o político que não pede um dinheiro para o empresário e tal? Não é bem assim, né? Como eu falei, em primeiro lugar, o ministro da Fazenda recebe empresários para tratar de assuntos de governo, né? Por exemplo, é natural que tenha esse tipo de conversa sobre assuntos de governo e sobre empreendimentos, mas não sobre dinheiro de campanha. Em segundo lugar, esse caso, narrado pelo Ike Batista, tem um agravante, que é o fato desse dinheiro ter sido, segundo ele, depositado em contas no exterior, o que é expressamente proibido pela lei brasileira. Você não pode financiar campanhas com dinheiro pago fora do Brasil. Então, se isso se comprovar, realmente é uma acusação muito grave que tanto o ex-ministro Mantega quanto o PT vão ter que responder mais à frente. Muito bem. Então, como os políticos estão dizendo que todo mundo pede dinheiro para o empresário e como a justiça está dizendo que não pode, não vai faltar notícia pela frente. A equipe do Zanini e os colunistas vão continuar apurando e você acompanha tudo na Folha de São Paulo.